Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós já estamos aí iniciando a produção desta caixa arredondada. Ela vai ser toda revestida em tecido, por dentro, por fora. Eu estou muito feliz por iniciar aí a gravação dessa videoaula porque eu sei que tem muitos de vocês aguardando. Tem muita gente ansiosa, né? Querendo ver como que faz. Porque, pessoal, realmente é uma das caixas mais difíceis que se tem para revestir justamente por causa dessas partes arredondadas. E hoje a videoaula vai ser recheada de muitas dicas, mas muitas mesmo. Então, por isso, já vai deixando o like de vocês, porque o like de vocês ajuda muito o nosso canal. Gente, não custa nada, é só clicar aí no like, porque o YouTube entende que o conteúdo do nosso canal, as nossas videoaulas, elas são relevantes, elas são boas. Eu vejo que tem tanta, mas tanta gente que assiste a nossa videoaula e não deixa o like. Eu fico pensando, uau, não custa nada, né? Deixar o like, né? Já que está assistindo a videoaula, clica aí no like porque isso ajuda a gente. Como vocês podem ver, a minha caixa já está branquinha, eu fiz um fundo aqui nela. Não precisa ser um fundo branco, branco, uma camada só, tá? No caso aqui, eu fiz na pistola pulverizadora, ok? Mas vocês podem fazer com pincel, com rolinho. Eu utilizei essa tinta branca, que é a melhor, e ela é própria para MDF. Então, essa aqui eu indico para vocês estarem aí utilizando também. Bem, então hoje nós vamos começar aqui pela parte de baixo da nossa caixa. Lembrando que essa caixa, ela é 20 por 20 centímetros no tamanho total dela, ok, pessoal? No tamanho, contando aqui o de fora. Por quê? A parte interna que livre, que ela tem, é 18 por 18 centímetros, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui o nosso tecido. Eu já passei termolina no tecido, ele já está certinho aqui. Para iniciar a forração. Para quem não assistiu ainda a videoaula, ensinando a cortar o tecido para essa caixa, eu vou deixar o link na descrição. Eu estou cortando o tecido aqui, um lado dele já, para ficar bem retinho. Porque nós vamos precisar que o tecido esteja aí o mais reto possível. Pronto. Cortei, tá? Bem retinho. Agora, nós vamos começar a revestir. Pegue aí a cola branca de vocês. Precisa ser a cola branca da marca Cascores, tá? Porque é a melhor que tem para a gente que trabalha com MDF, na minha opinião, tá? Mas, estou indicando aí o que é melhor para vocês. Nós vamos começar a passar a cola na lateral, tá vendo? Aqui é a costa, nós vamos passar, começar pela lateral das costas, tá? Então, costas, primeira lateral. Porque aí, a emenda do tecido vai ficar nas costas da nossa caixa, ficando assim, muito mais discreto. Então, nós vamos passar primeiro a cola aqui. Desse jeito. Não deixa faltar cola em nenhum lugar, porque se faltar cola, vai criar bolha depois no tecido, porque não tinha cola, né? Em todo lugar. Então, ó, passei a cola em tudo, né? Nessa parte reta. Vamos pegar o nosso tecido e vamos acertar também essa lateral, tá? Dessa maneira. Bem retinho. Agora, vocês vão ver. Veja se não tem sujeira, linha, nada aqui do outro lado. Vocês vão colar dessa maneira. Cola bem rentinho aqui. Desse jeito, tá? Bem rentinho mesmo. Não pode passar. Ó, e faça dessa maneira. Passe bem a mão, dessa maneira. Tenha certeza absoluta que ele está todo bem colado. O cantinho também aqui, ó. Você pode passar a régua ou a espátula. O importante é ficar rente aqui e aqui também. Por isso que é muito importante cortar retinho, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nos quatro lados. Pessoal, essa caixa vai ficar muito bonita, vai ficar muito delicada. Eu estou super feliz com a produção dela. E creio que vocês vão gostar aí das videoaulas revestindo essa caixa. Então, ó. Da mesma maneira, eu estou passando a cola nessa posição pra minha filha conseguir mostrar aí da melhor maneira possível pra vocês. Tá? Passa a cola em tudo. Cantinho aqui também, desta maneira. Lembrando que esse é um tecido tricoline 100% algodão. Pra revestir esse modelo de caixa, só dá certo o tecido tricoline 100% algodão. Não dá certo com outros tipos de tecido, tá? Então, quando vocês forem fazer uma caixa como essa, revestida nesse modelo, tem que ser um tricoline 100% algodão. Porque ele é um tecido que ele cede um pouco. E isso ajuda bastante. Vocês vão entender o porquê na hora que nós chegarmos nessas partes arredondadas, tá? Ó, então, bem lisinho, bem certinho. Tanto desse lado. Virei colando bem certinho e bem lisinho desse lado aqui também. E a mesma coisa nós vamos fazer nesse lado e nesse outro lado aqui. Então, pra não ficar tudo repetitivo, né? Vou fazer desse lado. Quando eu já estiver finalizando esse lado aqui, eu volto com vocês pra vocês verem como que faz. Fiz aqui o terceiro lado, da mesma maneira que eu expliquei agora há pouco pra vocês. E vamos para o último lado. O último lado é muito importante vocês acompanharem comigo. Por quê? Porque nós temos que cortar o tecido antes mesmo de revestir. Porque não dá pra cortar depois, senão ele não vai ficar certinho, tá? Então, nós vamos virar o tecido aqui dessa maneira. E nós vamos dobrar aqui, olha. Aonde é rentinho. É um MDF dessa maneira, tá? Então, dobrei, trago aqui, marco desse jeito com a unha mesmo. Porque aqui eu sei onde eu devo cortar. Vocês estão vendo? Deixa eu deixar assim que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Então, o que eu vou fazer agora? Vou cortar bem nessa marcação. Corta devagar, porque nesse corte não pode errar, tá? Tem que ficar desse jeito. Deixa eu já aproveitar e tirar essa sujeirinha aqui, que é uma linha. Pronto. Agora aqui eu cortei, ó. É isso. Certinho. Deixa eu virar pra mostrar melhor, tá vendo? Desse jeito. Agora, vamos passar a cola. Pra finalizar aí a colagem dessa lateral aqui da nossa caixa. Ai, perdão, filha. Eu tinha que ir com o pincel aí no celular. Sempre passem a cola aqui. Não deixe de jeito nenhum faltar cola aqui na... Onde vai ter o encontro dos tecidos. Porque se não, depois do tecido vai ficar erguendo a pontinha, tá? Aqui, ó. Não pode faltar cola de jeito nenhum. Pessoal, antes de fazer esse fundo branco, eu lixei essa caixa, tá? Daquela maneira que eu já ensinei aqui no canal, da maneira que é correta. Pra você que ainda não sabe, lixar o MDF da maneira correta, eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, tá? Pra que vocês possam assistir essa videoaula depois. Então, vamos lá agora. Acerta bem aqui, pra não ficar o tecido fofo. Porque se o tecido ficar fofo, vai ficar feio depois do acabamento. Acerta. Dessa maneira, bem rentinho ali. Vamos ver aqui como está o encontro. O encontro dá um pouquinho de trabalho mesmo. Mas tenha calma e paciência. Essa videoaula talvez seja um pouquinho mais demorada. Porque eu preciso ir fazendo, preciso fazer com calma. E ir mostrando pra vocês, tá? Então, não dá pra correr. Ó, primeiro acertar aqui. Dessa maneira. E agora, gente, deixa eu virar assim que eu tô tentando mostrar pra vocês. E ao mesmo tempo, eu colar o tecido. Tenha sempre certeza que esse canto aqui, olha, tá bem retinho e bem coladinho, tá? Desse jeito. Aqui. Ó. Perfeito. Maravilha. Passando a cola aqui na junção, no encontro dos tecidos, pra fazer o acabamento das duas pontas do tecido. Como vocês podem ver, elas estão bem encontradas, tá? Então, passa essa cola pra fazer o acabamento aí das duas pontas. E agora que nós já passamos a cola, nós vamos fazer o corte, tá? Vamos fazer o corte aqui nesses outros três lados. É só acompanhar a própria reta aqui, olha, do MDF, ó. Vocês estão vendo? A quina do MDF, ó. Vocês podem fazer até assim com a tesoura, porque isso ajuda a marcar. E agora nós vamos cortar até encontrar com a quina da nossa caixa, desta maneira, tá? Esse é um MDF grosso, ele é um MDF de quase oito milímetros. Ele é bem grosso mesmo. Mas vocês podem fazer desta mesma maneira, independente da grossura do MDF, tá? Ó. O importante é cortar até mesmo encontrar com o MDF. Dos três lados. Pronto. Feito isso, vamos acertar agora desta maneira. Corta rente, como vocês podem ver, tá? Assim, até encostar aqui. Encostou, esse excesso aqui, você corta. Desse jeito, vai formar um L. Então, nós vamos fazer esse mesmo corte. Eu sempre corto um pedacinho assim, vejo se tá boa largura. E agora sim, eu vou cortar o restante até encontrar aqui com o meu MDF, né? Com a beiradinha. E corto reto desse jeito. Essa parte que é excesso, nós vamos marcar e cortar. Desse jeito. Então, todos os quatro lados, nós vamos fazer esse mesmo processo. Como vocês podem ver, eu cortei todos os três lados que estavam faltando, da mesma maneira a qual eu expliquei agora há pouco pra vocês. Até mesmo esse lado aqui, que tem onde vai entrar a dobradiça, é da mesma maneira, tá? Então, agora nós vamos começar passando a cola na lateral aqui. Aqui dentro. Como eu sempre digo, não deixe faltar cola. Passa a cola aqui no cantinho. Depois passa o pincel no fundo pra ter certeza que tá com cola. Desta maneira. Feito isso, passa a cola aqui em cima também. Pra ele colar e fica bem bonito, bem esticadinho. Aquele tecido, assim, aquela caixa bem revestida e com muito capricho. Perfeito. Passei aqui, ali dentro já passei também. Então, nós vamos puxar. Cola aqui em cima o tecido. Depois já empurra pra dentro dessa maneira. Pega a régua ou espátula, aquilo que você já está acostumado a trabalhar, e empurra dessa maneira, tá? Não tem segredo. Não tem segredo. Empurrou. Tenha certeza de que está bem esticado, que está todo colado. A mesma coisa nós vamos fazer aqui do outro lado. E, pessoal, esse tecido é um tecido rosê. Como eu já disse pra vocês, é um tricoline 100% algodão. Pensa num tecido delicado, muito delicado. Tenho certeza que essa caixa, quando ela estiver prontinha, vai ser uma daquelas caixas que enchem os olhos, né? Pela delicadeza dela. Então, fica aí ligadinho em todos os processos. Pra que depois vocês possam fazer aí também, no ateliê de vocês, ou na casa de vocês, pra presentear uma pessoa especial, pra presentear a mãe, ou, de repente, até mesmo os padrinhos de casamento, tá? Fica linda uma produção de uma caixa desse modelo. Dá trabalho? Dá! Realmente, não posso mentir. Dá trabalho. Mas o resultado é excepcional. Então, vale a pena. O processo aqui, ele se repete, tá? Deixa eu tirar aqui o excesso. Todos os quatro lados, é da mesma maneira, a forma de se repetir. O único que vai mudar um pouquinho é esse aqui, porque nós vamos ter que fazer uns cortes no tecido. Só aqui, que muda. Aí, você pode pensar, Elaine, aqui nem tá tão branquinho, né? Não tá um fundo tão bom assim, porque aqui ainda dá pra ver o tom do MDF. Não tem problema. Por quê? Esse é um tecido rosê. Pode-se dizer que é um rosê, assim, escuro, um tom de rosê fechado. Então, por causa disso, não tem problema, aqui não está tão branquinho assim, porque não vai fazer diferença. Se fosse um tecido um pouco mais claro, aí sim, teria que estar totalmente branco. Tanto aqui, quanto o restante da caixa, tá? Mas, como não é um tecido tão claro assim, por isso que eu não me preocupei. Porque eu sabia que não ia mostrar, né? Então, pessoal, é isso. Ó, nos quatro lados. Daqui a pouco, nós já vamos fazer ali o último lado, que é onde é um pouquinho mais complexo, por causa do corte que nós vamos ter que fazer. Mas, nada que seja um bicho de sete cabeças ou impossível pra você fazer. Não, não é impossível. É só você seguir aí o passo a passo que eu tô mostrando aqui pra vocês, que vocês vão sim conseguir fazer. Depois comentem aí, tá? Eu quero saber quem conseguiu fazer, como que a caixa ficou. Porque com esse passo a passo aqui, que eu estou compartilhando com vocês, é tranquilo pra vocês conseguirem reproduzir aí depois. Pronto. Tenho certeza que não tá faltando cola em nenhum lugar. Vou virar o tecido desta maneira. Sempre esticando pra ficar aquela forração bem bonita, tá? Sempre toma bastante cuidado com o encontro. E isso vai se dar na hora que vocês cortarem. Vocês estão vendo? Aqui, o encontro tá certinho. Então, é assim que precisa estar quando vocês estiverem fazendo, tá? Bem bonito o encontro. Passou aí a régua ou a espátula. Dá uma apertadinha aqui com a régua pra ficar bem certinho e reto. E agora, nós vamos aqui pra esse outro lado, que é um pouquinho mais complexo, por causa do corte que nós vamos ter que fazer aqui. Vocês estão vendo? Ó, tá vendo aqui? Onde vai entrar a dobradiça? Nós vamos fazer um corte dessa maneira. Só um piquezinho, por enquanto. Só abrir um buraquinho. Desse jeito, de um lado. Aperta assim, ó. Pra vocês conseguem afofar e fica melhor. Pronto. Desse jeito, tá vendo? Fiz um pequeno corte de um lado, um pequeno corte do outro. Depois disso, acerta. Vocês vão cortar chanfradinho, virado aqui, ao encontro dessa parte aqui do MDF reto, tá vendo? Porque ele vai ter que fazer isso. Ele tem que colar dessa maneira. Então, nós vamos ter que fazer esse corte chanfrado pros quatro lados, ó. Aqui. E aqui. É isso que nós temos que fazer pra conseguir revestir essa parte aqui da dobradiça também. Então, vamos repetir aqui, porque isso aqui é dica nova. Então, vamos lá. Cortei até encostar no MDF, que dá pra sentir o MDF aqui. Corta desse lado também, tá vendo? Vai formar esse triângulo aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Cortei. Cortei. Perfeito. Vai formar dois triângulos mais finos, dois triângulos mais largos. É isso mesmo. Então, vamos passar cola. Vai ficar desse jeito. Vamos passar cola aqui dentro. Aqui não muda nada, né? A mesma coisa que nós já fizemos. Pessoal, não sei se vocês repararam ou não, mas eu acabei riscando aqui com a unha. Eu não sei se está aparecendo aí no vídeo. Mas antes de revestir esse fundo, porque esse fundo vai ser com tecido branco. Então, eu não posso deixar arriscado de esmalte aqui dentro. Por mais que às vezes a gente tenha cuidado, acontece, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma cetoninha daqui a pouco, vou limpar. E depois nós vamos revestir de branco e nem vai dar pra ver mais, porque vai estar limpinho. Então, se vocês estiverem com a unha, pras meninas, né? Que estiverem aí com as unhas pentadas e de repente acontecer de riscar, não tem problema. Então, só tira com a cetona e segue a vida revestindo. Passei a cola lá dentro. Agora, eu vou passar a cola aqui nessa parte mais larga, nessa outra. Passa em cima do tecido também. Aqui também. Dessa maneira, nos três partes largos aqui. E vocês vão passar também aqui dentro, tá? Ó, aqui dentro, onde vai entrar a dobradiça depois, tem que passar a cola também, porque nós vamos colar o tecido aqui dentro. Dessa maneira, ó. Não pode faltar cola de jeito nenhum aqui dentro, porque senão não vai dar um acabamento bonito. Então, fica aí a dica, tá? Perfeito. Perfeito. Passei cola em tudo. Tirar aqui o excesso. Vamos começar a revestir. Vira da mesma maneira. Tá? Aqui. Estica bem, porque tem que estar bem colado. Passa o dedo ou a mão aqui atrás. Porque como esse tecido aqui, ele tá solto, senão ele pode ficar com uma bolha aqui. Então, passa isso, a mão, o dedo e vira pra dentro. Esse processo é igual os demais, não tem erro. Vamos colocar pra dentro o tecido, sempre esticando bem, pra ficar uma colagem bem lisinha. Então, aperta aqui, dessa maneira, aqui também. E agora, nós vamos colar esse tecido aqui pra dentro, ó. Vira um tecido e cola. Se, às vezes, ele não for totalmente, você dá mais um cortezinho nele, pra ele, desse jeito, pra ele colar e ficar bem assentado, tá? Pode dar já um cortezinho reto aqui também. Um outro cortezinho. Esse cortezinho reto é só quando você já está colando, ok? Não pode cortar antes, só depois que já está colando, ó. Então, colei os dois lados. Agora, eu vou passar cola aqui por cima. E vou colar essa outra pontinha aqui. Deixa eu tirar esse fiapo de tecido daqui. Pronto. Perfeito. Colei um lado, vou colar o outro também. Pega a régua. Você vai passar forçando aqui. Pra quê? Pro tecido, ele colar bem no formato aqui do quadrado e ficar desse jeito. Gente, tá super bem colado, tá retinho, não tem barriga, não tem nada. Olha, ele vai ficar desse jeito, bem colado, assim. E depois, nós vamos parafusar aqui, né? Vamos colocar a nossa dobradiça, vamos parafusar. Então, vai ficar perfeito depois, com a dobradiça, essa forração, tá? Então, agora, nós vamos repetir o mesmo processo aqui desse lado. Ó, aperta de um lado, dá um cortezinho reto aqui. Pra quê? Pro tecido, ele descer certinho aqui. Ó, dessa maneira. Ó. Tá? Colou um lado, vem, dá um corte reto aqui, corte reto aqui e cola. Vocês estão vendo? Isso faz com que o tecido acompanhe essa parte aqui, do buraquinho da dobradiça. Agora, que nós fizemos isso, vamos passar a cola. Eu estou fazendo devagar, explicando também bem devagar, para que vocês possam entender bem, tá? Então, ó, passei a cola por cima do tecido, agora, vamos virar esse outro tecido. Deixa eu cortar essa rebarbinha de tecido aqui, que é só um pouquinho. Ó, empurra. E empurra. Deixa eu virar aí, para que vocês possam ver como que ficou. Ficou bem revestido o vão, onde vai entrar a dobradiça, dessa maneira, conforme vocês podem ver. Ficou bem revestido, um bom acabamento, é assim que precisa ficar. Mostra bem de pertinho, filha, por favor, para que eles consigam ver, por gentileza. Estão vendo, pessoal? Então, desse jeito que precisa ficar revestido. Já estou aqui acertando o meu tecido branco, que vai na parte interna da caixa. Tá? Acertei aqui o primeiro lado, acertei esse outro lado. E vou marcando aqui, olha, onde tem o excesso. Eu marco dessa maneira, para saber onde eu devo cortar. Vocês estão vendo? Então, eu sei que eu tenho que cortar aqui. Deixa eu ver. Sempre que vocês forem cortar um tecido, vocês têm que ir medindo. Ficou bom, não ficou? Está grande ainda ou não? Onde ainda estiver um pouquinho grande, tem que cortar. Porque esse tecido de dentro, ele não pode ficar meio que virando aqui, né? Ele tem que ficar totalmente no fundo. Para quando fizermos o acabamento com a passamanaria, que nem pareça nada aqui na lateral, tá? Então, como vocês podem ver, já acertei o tecido. Já limpamos aqui dentro também, onde eu tinha arranhado aí com a unha, né? Onde ficou o esmalte. Agora que está limpinho, agora sim, nós vamos passar a nossa cola aqui no fundo, para colarmos o nosso tecido. E assim, começarmos aí uma das partes mais complexas dessa videoaula, que é revestindo aqui a parte arredondada. Esse processo aqui não tem segredo, é passar a cola, colar o tecido. Já vamos fazer o acabamento com a passamanaria. E deixar esta parte pronta. Indo assim para as últimas partes da caixa. Que depois é a parte arredondada e o fundo. Pronto, agora que eu sei que o meu fundo já está todinho com cola, não está faltando cola em nenhum lugar. Vou colar o meu tecido. Não tem sujeirinhas, linha, nada assim. Porque senão depois fica marcado. Vamos colar. Desse jeito, com muito carinho. Ai, gente, já está ganhando forma. Olha que lindo que está ficando. Ai, eu vibro. Gente, eu gosto tanto, tanto de trabalhar com o IDF. Muito bom, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta. Faz toda a diferença, né? Estou passando aqui a minha régua. Para deixar bem lisinho o meu tecido. Dessa maneira. Agora, vou pegar meu pincel fino. Minha passamanaria branca da marca São José. Ela é de nove milímetros, tá? Deixa eu ver aqui. Ela está com uma emenda. Vamos tirar essa emenda. Deixo de lado. Depois dá para usar aquele pedaço. E uma caixa menor. Vamos começar a passar a nossa cola ao redor todo. Cerca de mais ou menos um meio centímetro, tá? Ao redor todo. Então, assim que eu terminar de passar a cola ao redor todo, eu já volto com vocês. Terminei de passar a cola ao redor todo, cerca aí de meio centímetro. Agora, vou colocar a passamanaria fazendo o acabamento dos dois tecidos. Desse jeito, coloca bem certinho, bem retinho. Passa a cola aqui em cima, na passamanaria, tá? Aqui. E passa também atrás. Depois, você vira chanfrado desse jeito e aperta. Virou, apertou, acerta. Ele vai ficar desse jeito. Você vem com a beiradinha da tesoura e aperta. Vai ficar um canto bem bonito dessa maneira aqui, tá? Então, é isso que nós vamos fazer nos demais lados também. Passei a cola por cima. Passei a cola atrás. Virei chanfrado. Dessa maneira. Sempre traz aí a passamanaria acompanhando o MDF. Assim vai ficar bem retinho. Aperta com a tesoura e vamos ali para o último lado. Pronto, último lado. Deixa eu dar para vocês, para vocês conseguirem ver. Perfeito. Corta aí cerca de um dedinho a mais, tá vendo? Aqui, ó, um centímetro a mais. Cortou a mais, vocês vão passar a cola. Porque tem que ficar o mesmo detalhe nesse último lado. Para ficar, passa a cola aqui, passa a cola aqui atrás. E vira chanfradinho, desse mesmo jeito. Leva até aqui o final para ver se ficou um bom tamanho. Ficou um pouquinho menor. Não sei se vocês conseguem ver. Se ficou menor, o que eu vou fazer? Vou dobrar de novo. Deixando um pouquinho maior. E vou ver novamente. Perfeito. Agora ficou o tamanho perfeito. Essa partezinha a mais que sobra, nós vamos cortar, tá? Vira desse jeito. Corta. Ó, para ficar dessa maneira. E agora, é só colar. Assim, ficam os quatro lados iguais. Seu cliente não vai saber onde você começou e onde você terminou. Aí, o seu acabamento com a passamanaria. Isso é muito interessante. É muito gratificante para um profissional. Quando o cliente, ele não consegue identificar onde você começou e onde você terminou aí o acabamento, tá? Perfeito. Essa primeira parte da caixa já está pronta. Agora, nós vamos começar a parte arredondada. Então, vamos lá? Vamos precisar pegar... Nós temos quatro tecidinhos aqui, fininhos, compridinhos, como vocês podem ver. Um para cada lado. Vamos acertar um dos lados bem reto. É importantíssimo que fique reto dessa maneira, porque nós vamos colar aqui. Então, por isso que tem que estar bem reto, tá? Vamos passar a cola. Quem tá ansioso, ansiosa? Comentem aí. Quero saber o que vocês estão achando dessa videoaula. Se vocês estão gostando, se vocês gostaram das dicas, né? Dadas até esse dado momento. Comentem aí, por favor. Depois eu vou querer ler todos os comentários. Então, ó. Como vocês podem ver, eu estou passando a cola nessa parte reta. Aqui eu vou tirar que pegou um pouquinho no tecido. Pronto. Então, nessa parte reta, de fora a fora, e na parte dessa primeira curva aqui também. Feito isso, vamos pegar o tecido que nós cortamos, que está reto. Vamos colar ele aqui. Empurra. É muito importante que o nosso tecido, ele encontre dessa maneira aqui, ó. Bem retinho, junto com o outro. Aqui vocês vão ver umas partes esbranquiçadas. É a cola. Mas daqui a pouco ela vai colar aí, vai secar e vai ficar transparente. Então, vocês estão vendo? O encontro dos tecidos está perfeito. Bem certinho. Agora aqui, vocês vão cortar chanfradinho desse jeito, encontrando com o tecido da caixa. Não precisa, pode passar um pouquinho, tá, pessoal? Porque depois vai entrar o outro tecido aqui, fazendo o acabamento um sobre o outro desta maneira. Então, é normal mesmo passar um pouquinho, ó. Corta. Desse jeitinho. Então, assim. Aqui arrancou um pouquinho da tinta, porque já tinha cortado, colado aqui. Mas não tem problema, porque o tecido, ele é levemente escuro. Ó, então agora nós vamos começar a passar o dedo aqui na parte arredondada, tá? Pode passar a régua também, assim. Porque tem que ficar em evidência essa parte arredondada. Ela não pode ficar sem estar bem colada, porque senão vai sumir o detalhe da nossa caixa. Então, tem sim que colar bem aqui, tá vendo? Aperta mesmo com força desta maneira. Então, feito isso, nós vamos virar. Agora, vem onde vocês têm que prestar muito, mas muita atenção, porque aqui é que tá o segredo de tudo. Vocês vão cortar aqui reto, parando cerca de meio centímetro antes, porque é onde nós vamos colar aqui, tá? Então, ó, cortem e deixa meio centímetro leve. Vocês vão precisar fazer um outro corte aqui, deixa meio centímetro. 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 E assim vocês vão fazer por toda a circunferência, tá? Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês conseguirem ver. Fiz só nessa parte aqui, nessa lateral, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito piques, oito cortes. Depois de todos esses cortes deles terem sido feitos, o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar levemente arredondado dessa maneira, acompanhando mais ou menos o desenho da nossa caixa, tá? Ó, desse jeito. O importante é que fique o mesmo contorno. E isso vocês precisam fazer à mão livre, não tem jeito, tá? Porque agora nós vamos começar a colar desta maneira e vocês vão acompanhar como que vai ser. Primeiro, passa a cola, tanto aqui em cima, nessa parte arredondada, quanto aqui, ó, nessa parte do MDF aqui também, tá? Não pode faltar cola de jeito nenhum nessa parte, porque senão não vai ficar bem colado, tá? Então, ó, do mesmo jeito que nós cortamos o tecido, é o jeito que nós vamos passar a cola. Eu tô passando a cola de uma maneira arredondada, acompanhando aí a caixa. Ó, então passa aqui, tendo certeza que não está faltando. Não deixa acumular aqueles excessos super grosso aqui de cola, tá? Um pouco assim não tem jeito, porque o pincel passa e pega no tecido, mas só não pode ficar com excessos além do limite, tá? Então, o que nós vamos fazer? Agora que eu tenho certeza que já tem cola em tudo, eu vou começar a colar. Vou começar a colar pela ponta, pelo bico aqui. Puxa, dessa maneira, cola a lateral e leva o nosso tecido pra cá. Mesma coisa nós vamos fazer aqui, só que aqui nós vamos passar um pouquinho de cola no tecido, porque vai vir esse outro tecido aqui pra cima, ó. Puxa bem, tá, pessoal? Tem que ser com força desse jeito. Ó, aí passa um pouquinho mais de cola pra ter certeza que o tecido está bem colado um sobre o outro. E puxa. Agora vem pro segundo tecido aqui. Ó. Esses buracos que vão ficar aparecendo, vocês não precisam ficar preocupados, porque depois o outro tecido que vai vir aqui no fundo vai fazer o acabamento, tá? Então, ó, sempre puxa e leva pra dentro, dessa maneira. Tá vendo que aqui ainda não tá, ó, tá com excesso aqui de tecido. Puxa mais. Ó, desse jeito. Você tem que puxar mesmo com força pra ter certeza absoluta que o tecido tá colando. E por isso que eu falei que tem que ser um tricoline 100% algodão pra fazer essa caixa, pra revestir uma caixa desse modelo. Por quê? O tecido tricoline 100% algodão, ele nos permite puxar ele e ele cede um pouquinho. Então, como ele cede, ele ajuda a fazer todo esse contorno aqui, ó, que nós precisamos. Ó, não sei se vocês conseguem ver, mas o contorno tá muito bem colado. Tá certinho. Então, né, vamos acabar aqui, ainda tem essa outra parte. Ó, empurra com força aqui. Aqui também. Aqui eu sei que o tecido vai vir sobre esse outro tecido, então eu tenho que passar um pouquinho de cola, bem pouquinho. E puxa, gente, puxa mesmo, tá? Pra valer, sem dó nem piedade. Só não deixa ficar umas pregas muito grossas, tá? Então, por isso que vocês têm que puxar e esticar. Aqui eu sei que esse tecido vai vir sobre esse outro. Vou passar cola antes de puxar. Agora que eu sei que eu já passei cola, pronto. Eu vou puxar o tecido dessa maneira. Gente, lisinho, muito bem colado, esticadinho. Vou virar aqui o outro lado. Pronto. A primeira parte da nossa caixa já está bem colada e revestida. Agora, nós vamos fazer os outros lados. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui o segundo lado, da mesma maneira que eu expliquei esse primeiro lado pra vocês. Porém, como é um processo novo, vocês vão poder estar acompanhando esse lado e esse aqui também, ok? Assim, fixa melhor o aprendizado. Então, vamos lá. Começamos sempre pegando aí a tirinha. Vamos acertar ela o mais reto possível. Tá certo? Tá reto? Perfeito? Aqui, nós já vamos fazer diferente, tá? Vamos cortar antes de colar. Por quê? Ele precisa... Fica bem certinho aqui, tá vendo? Então, vocês têm que ir cortando aos poucos e medindo aqui. Ainda tá passando ainda cerca de meio centímetro da pontinha a mais. Ó, é isso, pessoal. Esse modelo de caixa exige muito da gente. Muito, muita paciência, tá? Bom, pelo menos, pra mim, assim, porque eu gosto que fique um acabamento desse jeito. Olha, vai ficar encontradinho desse jeito aqui e bem bonito, tá? Só que eu vou precisar acertar esse lado, porque eu acabei cortando pro lado errado. Vocês acreditam nisso? Então, eu vou ter que acertar esse lado. Por quê? Porque eu cortei o chanfrado pra esse lado aqui. Então, por isso que eu tive que acertar de novo a reta. Mas não tem problema. Acertei. Ó, agora eu sei que ele vai dar certinho fazendo o acabamento aqui, tá vendo? Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Só que desse lado ele é mais fácil. Você dobra e corta. Bem aonde você já colou. Ele vai passar um pouquinho. Esse lado é normal, porque o outro vai vir sobre esse aqui. Então, é isso aí. Agora que já está cortado, vamos passar a cola aqui, tomando bastante cuidado pra não ir excesso pro nosso tecido ali que já está revestido aqui do lado. Estou terminando de passar a cola aqui. Passei tudo aqui na reta e também na parte arredondada, tá? Então, vamos lá. Agora, cole o tecido um sobre o outro aqui desse jeito. Filha, tenta mostrar bem de pertinho pra eles verem, por favor. Vocês estão vendo, gente? É cerca de dois milímetros de tecido um sobre o outro. Precisa ser dessa maneira pra não ficar grotesco, tá? Então, agora, nós vamos colar aqui, empurrar com a régua, por isso que tem que estar bem retinho o nosso tecido. Claro que depois aqui do lado, ao redor todo vai um acabamento, né? Algo pra engrandecer aí o nosso acabamento, a nossa caixa. Mas, mesmo assim, eu particularmente gosto de fazer bem retinho e bem certinho. É uma questão, acho que, de princípios mesmo, sabe? Do trabalho. Não sei explicar, gente. Eu sou desse jeito, sou exigente, detalhista e mais alguma coisa, né? Ó, aqui eu tô usando o meu pincel, a pontinha dele, né? Pra ajudar a fazer aqui a curva. Apertei bem, tanto com a mão, quanto com o pincel. Vamos virar e fazer os mesmos cortes que nós fizemos anteriormente, sempre deixando meio centímetro, tá? Então, ó, um corte, dois cortes, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Perfeito. Aí, você me pergunta, Elana, por que você não corta acompanhando a circunferência da caixa antes de picar? Gente, se a gente tentar cortar antes do pique, não dá, tá? Justamente por causa da parte arredondada. Então, por isso que eu sempre corto depois do pique, ok? Então, ó, sempre acompanhando aí a circunferência desta maneira. Aqui ficou um pedacinho. Vou acertar. Perfeito. Olha, ele vai ficar desse jeito. Agora, é só passar a cola aqui em cima. Acompanhando também, ó, a circunferência. E passa na lateral também. Muito importante passar na lateral, não deixando de jeito nenhum sem cola, tá? Então, agora vocês entendem por que que precisa ser o tricoline 100% algodão? Porque é o único tecido que cede. E ao ceder, quando a gente puxa ele dessa maneira aqui, ele cede mesmo estando, né? Mesmo tendo sido um tecido que passou a termolina, ele cede. E isso nos proporciona um belo acabamento aqui na parte arredondada, tá? E sempre passem a cola desse jeito. E, claro, o tecido tricoline 100% algodão, ele é um tecido fino. Então, mesmo passando o tecido como esse aqui, ó, um sobre o outro, não fica grosso, fica delicado. Porque ele se trata de um tecido fino. Quando nós colocarmos o outro tecido aqui pra fazer todo esse acabamento, vai ficar lindíssimo. Não vai ficar grosso, vocês vão gostar. Então, vai puxando. Deixa sempre o mais reto possível. Puxa bem, tá vendo? Eu puxo bem mesmo, gente. Coloca o força aí pra ficar desse jeito. Passa a cola aqui, tendo certeza de que colou. Se quiser, pode passar a régua assim pra esticar bem, tá? Onde você acha que é necessário. E vem, ó, puxa a cola, puxa a cola, puxa a cola. Dá pra fazer mais rápido. Eu estou fazendo devagar pra vocês poderem acompanhar comigo, tá? Aqui, puxou, cola. Acerta, não deixa ficar com pregas grossas, tá? Aqui, vou cortar um pedacinho. Desta maneira. Pronto. Mais um lado colado. Já vamos caminhar aí pro nosso último lado. Já vou virar pra mostrar pra vocês. Passa bem a mão. Gente, é muito importante vocês sempre deixarem o meio centímetro que corresponde aqui, tá? O pique não pode vir pra esse lado aqui. Por isso, é importantíssimo vocês seguirem aí exatamente como eu mostrei. E olha que lindo, certinho, a nossa forração. Agora, nós vamos iniciar esse último lado. Já estou aqui acertando o tecido pra revestir o último lado da nossa caixa. Já cortei reto aqui, já acertei desse lado. E agora, vou acertar desse outro lado aqui também. Já estou dobrando, marcando, pra saber onde eu devo cortar. Vou conferir pra ver se está tudo certinho. Está certinho, perfeito. Agora é aquele processo, né, pessoal? Vamos passar a cola. É um processo que se repete. Vou passar a cola aqui em cima. Nas curvas também. Que é essas curvinhas aqui. Ó, desse jeito. Não deixa faltar cola, tá? Porque se faltar cola nessa parte aqui, ó, de dentro da curvinha, não vai ficar bem colada. Vai dar uma bolha. E assim, ficando com bolha, não fica aparecendo o detalhe aí do recorte do MDF. Aí não vai ficar bonito, tá? Então, aqui, ó, colo, né, bem certinho. Acerto aqui também. Pega a régua. Empurra. Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando, hein? Eu estou... Gente, eu estou tão agitada. Eu estou feliz pelo resultado já. A caixa já está tomando forma, né? Já está ficando pronta. Delicada. Do jeito que eu gosto. Toda a nossa produção aqui é sempre com peças bem delicadas. Como vocês acompanham aí, tanto as nossas videoaulas, quanto o nosso trabalho. As fotos que nós postamos no Instagram, quando dá tempo de postar foto, gente. Porque tem semana que eu não consigo nem postar muita foto. Porque é bem corrido. Mas vamos lá. Aqui. Agora é o corte. O grande segredo. Nunca passe de meio centímetro, tá? O segredo está todo nesse corte. Para eu conseguir virar e para ficar bonito. Agora, cortar sempre por igual, tá? E já estamos quase acabando aí a nossa parte, né? Da caixa. Pronto. Perfeito, ó. O corte certinho. Acompanhando toda a parte arredondada. Vocês viram? Todos os quatro lados. Vocês puderam estar aí acompanhando os três lados. Esse é o terceiro. É da mesma maneira, tá? Pronto. Sempre comece pela ponta, tá? É o melhor lugar para começar a revestir aqui e a virar essa parte, tá? E sempre puxa bem. Desse jeito. Desse jeito. Às vezes eu tenho que virar para mim, pessoal. Não dá para ficar toda hora tão virado para vocês. Porque eu tenho que ver o que eu estou fazendo e se eu estou fazendo certo. Deixa eu apertar. Mas olha, como vocês podem ver. Só puxar e empurra. Aqui empurra com força, tá? O dedo da gente vai ficando cheio de cola, sim. Mas é normal mesmo. E puxa. Ó, empurra. Ó. Desse jeito. Puxe bem. E empurra. Pode acertar, sim, com a régua. Se você ver que há necessidade para ficar bem bonito dessa maneira e não ficar nada grosso. Daqui a pouco nós já vamos cortar o fundo. Para o fundo nós vamos precisar aí de uma lapiseira porque nós vamos ter que recortar, desenhar aqui toda essa parte arredondada, né? Para conseguir fazer um acabamento aí bem bonito. Pronto. Que lindo! Olha. Que lindo que ficou. É assim mesmo que vai ficar. Agora vai entrar esse tecido para fazer o acabamento do fundo. Tá? Mas deixa eu virar aqui para mostrar para vocês que bonito que ficou. Gente, olha. Essa caixa revestida é a delicadeza pura, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas e demoras nós vamos precisar riscar agora. Eu vou riscar por esse jeito assim. Olha. A caixa virada mesmo para cima. Por quê? Se nós tentarmos riscar dessa maneira nós vamos riscar o nosso tecido e eu não quero o meu tecido riscado. Então, por isso eu prefiro fazer assim. Dessa maneira, tá? Deixa eu pegar minha lapiseira. Eu vou marcando aqui, ó. É só você deitar com a lapiseira que você vai sentir exatamente onde está o MDF e onde precisa riscar. Depois nós vamos ter que cortar na hora que virar cuidado para não sair do lugar, tá? Você pode fazer assim também que ajuda. Ó. A lapiseira já vai certinho onde está o MDF. Ó. Sempre segura. Ajuda a marcar assim. Ó. Lembrando que nós vamos cortar por dentro dessa marcação para não ficar a lapiseira aparecendo, tá? Ó. Desse jeito. Ao redor todo. Claro que vocês podem estar riscando aí o fundo antes de revestir. Pode ser uma boa ideia também porque aí vocês podem fazer esse risco com a caixa ainda antes de estar revestida em tecido. Aí fica a critério de vocês, tá? Vocês veem o que vocês acham melhor, mas aí tem que fazer antes de revestir, não depois. Pra não riscar o tecido. Eu prefiro fazer esse mesmo, acho que eu já acostumei. Mas aí vocês podem escolher o que ficar melhor pra vocês, tá? Aqui já estou acabando, ó, de riscar. Pronto. Como vocês podem ver, o fundo já está marcado. Agora eu vou cortar bem certinho aqui pra poder colar ali. Sempre cortando por dentro daqui do risco, tá, gente? Não por fora e acompanhando aí. Ó, aqui. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Cortei por dentro, corte a mais assim mesmo, é assim que é pra fazer, não é pra cortar em cima do risco, não, não é, é pra cortar por dentro mesmo do risco. Então, é isso que eu vou fazer ao redor inteiro. Assim que eu terminar, eu já volto com vocês pra colarmos o tecido no fundo. Terminei de cortar o tecido, tá certinho, levemente só pra dentro, como vocês podem ver, ó, ficou desse jeito, tá? Então, agora, nós vamos passar a cola aqui. Não pode faltar cola em lugar nenhum, tá? Passe dessa maneira, em tudo mesmo. Eu utilizo esse pincel pra espalhar a cola, é um pincel número 16, mas se vocês desejarem, pode espalhar com rolinho ou com pincel mais largo ainda do que esse, o que vocês preferirem, tá? Estamos quase, quase finalizando essa videoaula, porque hoje nós vamos estar aí mostrando pra vocês, né, a parte da caixa e na próxima videoaula vamos fazer a tampa. Vamos revestir, vamos decorar, vamos colocar aquele MDF com a escrita mãe, vamos colocar laços, vai ficar bem delicado. Então, na próxima videoaula vocês vão acompanhar a continuação desse vídeo, tá? Dessa videoaula, porque não dá pra fazer tudo numa mesma videoaula, porque vai ficar muito extensa. Então, vamos dividir em duas partes, a primeira parte hoje, a segunda parte ainda essa semana, tá? Então, fiquem ligadinhos no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, se o sininho de notificações não estiver ativo, ative, por gentileza, para que o YouTube possa avisar você assim que nós postarmos a continuação da videoaula, que vai ser aí a tampa, tá? Bom, passei em tudo, 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 não deixei nada faltando, olha, tá bem passado, né, aqui também no meio, tá bem passadinho, não pode deixar faltando, agora eu vou vir colando o meu tecido, dessa maneira, ó, passa assim bem a mão para estar bem colado, tá? Gente, vocês estão vendo? Olha como é bom ter feito, por isso que tem que se fazer sempre com o tricoline 100% algodão, mesmo tendo ficado aqui com aqueles piques e o tecido, não fica algo grosso, não fica algo feio, pelo contrário, ainda continua bem delicado, tá? Por isso que só dá certo revestir esse modelo de caixa arredondada se o tecido for tricoline 100% algodão, perfeito, ó, já está forrado e certinho, agora nós vamos precisar dessa passamanaria também da marca São José, porque nós vamos colocar um detalhe ao redor todo da nossa caixa com essa passamanaria para ficar bem delicado. Então, agora nós vamos precisar passar aí uma boa quantidade de cola começando aqui atrás, vamos passar nos quatro cantos, né, aqui nos quatro lados e assim que eu passar dos quatro lados já vou voltar com vocês para colar a passamanaria. Passei a cola aqui em todos os lados, agora vou começar a colar essa passamanaria, tá, ela é de um centímetro, bem delicada, é muito importante aqui ser desse jeitinho, bem nivelado, ok? e agora nós vamos colando ao redor todo dessa maneira, tá? Aqui e aqui também. Aqui nós vamos precisar cortar, marca aqui onde você vai ter que cortar segurando, cortou, traz aqui bem retinho para encontrar ali com o outro pontinho dessa maneira, aqui tá dando uma desfiadinha, nós vamos cortar, isso, agora nós temos que dar uma peraí, gente, deixa eu acertar, vou puxar um pouquinho, ele tem que encontrar totalmente um com o outro. Pronto, agora sim tá bom, deixa eu cortar ainda essa pontinha que tá mais, perfeito, agora nós vamos passar a cola cascurez, agora ao passar a cola vai ficar branco, mas depois que secar vai ficar totalmente transparente, tá? Então passa em tudo dessa maneira e deixa secar, depois vai ficar totalmente transparente, nem vai dar pra ver. Dê mais uma apertadinha ao redor pra ter certeza que está bem colado e pronto. A nossa caixa, ela está pronta, na nossa próxima videoaula, nós vamos começar aí a nossa tampa. espero que vocês tenham gostado de acompanhar até aqui e a videoaula continua logo logo, viu? Fiquem ligadinhos aí na próxima videoaula. Um beijo grande pra todos vocês, até mais pessoal, tchau!